Isso é importante. Deixa eu dar um esclarecimento aos ouvintes da Brasil Atual, que eu acompanho o nosso programa Brasil Cidadão, que os nossos especialistas estão ali no nosso Facebook, no observatório3setor.org.br, falando sobre o assunto. No caso do Éder, dando algumas dicas de como você deve viver nesse momento de pandemia dentro de casa, fazendo alguns exercícios físicos que vão ajudar você a passar esses momentos. Éder, não precisa muito, né? Durante o dia. 5, 10 minutos por dia é suficiente? Olha, eu digo assim, se você pegar 30 minutos do seu dia... Bem mais do que eu falei. 30 minutos. Não importa, porque assim, se você pegar 30 minutos, você consegue trabalhar o corpo inteiro, inteiro, com apenas 30 minutos. Claro, se você tem 10 minutos, a gente vai ter exercício, vai ter alongamento, se você tem 10 minutos, você consegue fazer também. Mas acho que 30 minutos é um tempo bom para que você possa dar uma acelerada no seu metabolismo, trabalhar o seu corpo inteiro e ser um imperativo, né? Seja ele subindo escada, pulando uma corda ou fazendo qualquer outro tipo de exercício, né? Muito bem. Deixa eu só falar uma coisa. Oi. A própria manutenção da casa, né? Porque, por exemplo, agora, com a quarentena, né? Quer dizer, eu estou em quarentena e a minha auxiliar também está em quarentena, né? Quer dizer, ela não está vindo aqui. Quem tem que dar conta disso somos nós mesmos aqui na nossa casa. Isso, de uma certa forma, já não ajuda. Porque coisa que eu não fazia, que hoje eu estou tendo que fazer, até porque não tem ninguém que faça. Então, nós temos que limpar a casa, cuidar, enfim, uma série de atividades. Isso, de uma certa forma, já não compensaria um pouco no exercício? Ou o que o exercício poderia complementar essa atividade de manutenção do lar? Eu acho que compensa muito, muito mesmo. É claro, né? A gente que não tem, as pessoas que não têm a prática, né? O convívio de fazer essas coisas diariamente, precisa ter certos cuidados com algumas coisas, né? Com relação à postura, por exemplo, varrer uma casa, né? É uma das atividades que queimam muito caloria, mas ela tem que ser feita de uma forma correta. Inclusive, faz bolha na mão. Faz bolha na mão. Muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem.